Mão passada! Mão passada! Mão passada! Mão passada! Mão passada! Mão passada! . . . . Mas ele não deu para o final, não é? Sim, sim, sim. Vamos lá. Na missão, porra! Vamos lá. 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 Parabéns, men. Nossa, que surpresa. Na missão, caraiô. Nois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, cara, agora é pronto. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí